KC Oxnandão aqui com um extremamente eletido Johnny Eduardo. Você sabe, você está em todo o mundo, você lutou por muitos anos, você veio para a UFC, você teve uma ganha desesperada para Rafael Sonsal, e depois você veio finalmente e você ganhou um grande ganho, seu primeiro ganho, no maior torneio de campeonato do mundo, e é a UFC. Como se sente? Agora eu estou mais feliz, porque agora eu tenho a sensação de ter estreado no maior evento do mundo, e está fazendo um pouquinho do meu trabalho, mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para mostrar, para fazer e para crescer dentro do UFC. Eu me sinto muito feliz agora, eu me sinto que eu finalmente me debutei na UFC, eu mostrei o meu trabalho, mas ainda tenho muito para mostrar na UFC. Agora, você entrou contra um muito, muito conhecido, o Jeff Curran. Eu quero dizer, esse cara, ele está aqui por muito tempo que você tem, e, sabe, ele já teve seus altos e altos, e, sabe, muito, muito cageoso, um BJJ Black Belt. Qual foi a sua estratégia para entrar nisso? Qual foi a sua estratégia? E como você implementou isso? Qual foi a estratégia da sua cabeça, entrar nessa luta com um cara que também tem tanta experiência, talvez, quanto você? Bem, a minha estratégia era manter a luta em pé, mas se eu caísse em alguma situação difícil, eu ia tentar reverter, tentar vencê-lo de todas as maneiras, porque treinei bastante, acho que o UFC me deu uma oportunidade boa, me deu um tempo bom para eu treinar, não foi igual da primeira vez, que foi muito em cima da hora, tive a oportunidade de estudar o meu adversário, ver as falhas dele, e trabalhei em cima das falhas do meu adversário. O meu adversário é um adversário muito, muito duro, já é muito rodado, já é campeão em vários outros eventos, e graças a Deus consegui passá-lo, e espero ter a oportunidade de continuar na empreitada. Eu definitivamente queria manter a luta, mas eu estava pronto para reverter a posição, para ir para o campo, e ganhar a luta, e ganhar a luta, e eu estava muito feliz para ter tempo para esse luta, e eu estava muito feliz para ter tempo para esse luta. A última vez que eu tinha dois meses antes, antes da minha primeira luta no UFC, e eu estava muito feliz para poder estudar meu adversário. Ele é um cara muito duro, experiente cara, mas eu estou muito feliz para poder ter ele, e finalmente debutar. Legal, agora, nós não temos visto um monte de Johnny Eduardo, mas eu acho que nós vamos ver muito mais dele. Eu sei que você está lá, você está assistindo no UFC há muitos anos, e você tem um pouco de pique de cara que você pode conseguir pegar suas mãos. Quem são esses cara que você gostaria de lutar no futuro, e quando nós vamos ver Johnny Eduardo voltar no UFC novamente? A gente vai te ver por muito tempo aqui agora. Quem são os caras que você se vê lutando aí no futuro, e quando é que você quer voltar? Bem, eu não tenho a pretensão de escolher os adversários. Quem o UFC escolher para eu lutar? Eu vou tentar fazer o melhor possível, vou me dar o máximo, vou treinar o máximo. Porque esse é o meu sonho, é continuar aqui na empreitada, ficar lutando, e vencer adversário por adversário a cada dia. Eu não tenho pretensão de dizer quem eu quero lutar, e eu vou estar pronto, quem que o UFC me dê. Eu posso dizer que eu vou treinar muito duro e estudar muito duro. Esse é o meu sonho, esse é o que eu quero fazer, e ficar no UFC é o que vai ser o meu futuro. Bom, isso é um lindo e parabéns. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Sim, senhor. Casey Oxendam com Johnny Eduardo aqui na UFC.